Música Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e é o seguinte, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas existem basicamente 4 tipos relativamente comuns de alto-falante que a gente encontra em fones de ouvido. Existem os dinâmicos que são aquele normal de cone que você vê em basicamente tudo, em caixa de som por exemplo. Existem as armaduras balanceadas usadas nos in-ears, existem os planar magnéticos e existem os eletrostáticos. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o Guia Cuba, que é meio que a evolução do Guia Mind the Headphone e tem uma sessão onde a gente explica isso, todos os tipos de alto-falante, quais são as vantagens e desvantagens, como é que funcionam. Mas o ponto é que os falantes eletrostáticos são o tipo mais raro porque eles são muito caros normalmente e exigem um sistema muito especial, específico para tocar esse fone eletrostático. E como é que funciona de forma breve? Você tem dois eletrodos e no meio desses dois eletrodos existe um filme, normalmente de patch ou de algum tipo de plástico, que é meio que pulverizado com material condutor. E aí quando você aplica um sinal nesses eletrodos, eles estão fora de fase, o eletrodo de trás, vamos dizer assim, ele está em fase positiva e aí ele meio que recebe uma tensão maior que empurra o diafragma, que é esse filme de patch, para frente. E o eletrodo que está na frente dele está em fase oposta e também empurra para lá e aí faz com que esse filme ele vibre. Dá uma olhada no guia para você entender um pouco melhor porque essa é a explicação bem breve. Mas a vantagem é que esse filme de patch, normalmente, ele é muito, mas muito leve. Então é uma massa quase inexistente que tem que ser movimentada. Isso significa que o movimento acaba sendo muito preciso, e é um movimento planar, quer dizer, é uma onda planar, porque é um filme. Então no vídeo do Senhazer HD800 eu falo sobre algumas das vantagens dessas ondas planares. E são fones, consequentemente, que tem um detalhamento, uma transparência, uma velocidade absurdos. É muito superior à grande maioria dos fones de ouvido dinâmicos. E a Stacks é uma marca japonesa que foi fundada em 1938 e desde então ela fabrica justamente fones eletrostáticos. Eles têm uma linha, cara, não é extensa, mas eles têm uma linha mais ou menos completa de produtos. Eu já tive um Stacks, eu tive um 007, que na época era o segundo mais sofisticado, eles tinham acabado de lançar o 009. Para vocês terem uma ideia, o 007 na época eu paguei o equivalente a tipo 3 mil, 3 mil e poucos reais. Imagina só, hoje em dia custa tipo 12 mil se você comprar um fone. Paguei muito barato naquele fone. Outros tempos. Mas é um fone que eu amava, cara. Amava, sabe? Ele foi embora e deixou saudades, mas eu acabei me desfazendo dele justamente porque meio que ele exigia um sistema exclusivo para ele, com um amplificador para ele. Os fones eletrostáticos trabalham com um equipamento que não é um amplificador, ele se chama Energizer. E ele é necessário porque a tensão que esses eletrodos recebem constantemente, sabe? No caso dos Stacks é na casa dos 580 volts. Então, a corrente é muito baixa, mas a tensão é altíssima. Então, assim, é seguro para você ouvir, mas exige um equipamento dedicado. Então, acabei me desfazendo dele, mas deixou saudade. O ponto é que a Stacks é uma marca que, assim, é sinônimo de fones eletrostáticos. Até existem outras marcas que fazem, a Kost tem o modelo eletrostático. A Sennheiser tem, hoje em dia, o HE1, né? E já teve o HE90 e o HE60, mas, assim, agora tem mais uma ou duas marcas fazendo fones eletrostáticos. A U10 acabou de lançar um, mas é um tipo de fone raro, né? E a Stacks sempre foi meio que a marca que fazia fones eletrostáticos, né? Uma marca muito cultuada e muito respeitada aí no círculo audiófilo. E há não muito tempo, a Stacks foi comprada pela Edifier. Eu me lembro até quando isso aconteceu, a galera, tipo, robista, chiou pra caramba. Meu Deus, vai acabar a Stacks, porque a Edifier comprou a Stacks, não sei o que, uma marca de caixa de som barata, nananana. Felizmente, nada disso aconteceu. Eu falei sobre isso num vídeo em que eu falei sobre a venda da Sennheiser. Mas o ponto é que a Stacks, cara, o que a Edifier fez, basicamente, foi injetar dinheiro na Stacks e deixou os caras lá continuarem fazendo o que eles estavam fazendo, porque senão eles iam falir, né? Foi só isso. Então, tipo, a Stacks continua, cara, fabricando os fones. Lançou algumas alterações no 009, por exemplo, né? E trouxe mais alguns lançamentos. E hoje eu tô exatamente com um desses lançamentos aqui, porque a Edifier Brasil, né? Os distribuidores da Edifier Brasil agora estão trazendo produtos da Stacks, o que é uma excelente notícia pro público audiófilo que finalmente vai conseguir comprar um fone desses no Brasil. Se tiver muito dinheiro, tá? Porque são bem caros. Esse aqui é o conjunto do SR-L500MK2, tá? Que é esse aqui. E ele é vendido em conjunto com esse Energizer aqui pequenininho, que é o SRM-D10. Juntos, eles custam R$12.000. Se você estiver achando isso caro, dá lá uma olhada no site, porque eles têm também o SR-L700MK2, tá? Que é vendido com o Energizer, é o SRM-323X, eu acho. Custa aí R$20.000. E depois, por último, tem o SR-009S, fone, junto com o SRM-700T. Esse aí custa R$70.000,00. Perdão, R$70,00 não, R$60,00, né? Vale mais do que o meu carro. Então, são equipamentos muito, muito sofisticados. Mas hoje eu vou falar para vocês o que eu achei do L500. Obviamente, caso você se interesse, tá? O link está na descrição para você ver o site da Citax Brasil. Se eu não me engano, eles têm um showroom em São Paulo. Então, assim, se você se interessar, entre em contato com eles, tá? Porque acho que pode ser possível testar os modelos, caso você tenha interesse na compra. E, obviamente, eu recomendaria que você faça isso se você estiver disposto a gastar essa quantia no fone de ouvido. Assim, felizmente, é muito bom você não precisar importar as cegas. Você poder ir lá no distribuidor, sabe? Você tem garantia, tem suporte técnico. Realmente, assim, é uma boa notícia para o hobby, né? Você ter uma marca como a Citax sendo representada aqui. Mas, vamos lá. Aspectos físicos. Bom, o L500, ele é da linha Lambda, né? Que é uma linha bem clássica da Citax, que tem um visual muito louco, né? E, hoje em dia, já bastante antiquado, muito diferente, né? Parece uma grelha, basicamente. A qualidade de construção não é nada demais, sinceramente. Ele é, basicamente, todo em plástico. Acho que a única parte de metal, fora parte do alto-falante, é essa armação aqui, né? Que segura as conchas. Que, na versão anterior, né? No L500, se eu não me engano, era de plástico. E aí, tinha algumas notícias aí de quebra. Mas, assim, é uma boa qualidade de construção, tá? Ele é um fone simples, né? Porque é plástico. Mas, todos os plásticos são de uma qualidade bastante boa. É, o ajuste de altura é feito por essa pecinha aqui, ó. Que tem um cliquezinho, tá vendo? É, tipo, simples, mas eficiente. É, ele tem almofadas removíveis, quer ver? E aí, revela uma coisa muito interessante que eu vou mostrar pra vocês. O alto-falante, ele é transparente. Olha só, peraí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eita, segura. Ó, meus dedos aqui, ó. Tá vendo? Calma aí. É difícil mostrar, mas, ó. Tá vendo? O alto-falante dele é transparente, né? Porque é um filme de plástico. É, deixa eu colocar aqui de volta. Ah, e uma coisa bem interessante, cara. Que esse fone agora tem. E é meio que uma novidade. Porque, eu não sei exatamente porquê, tá? Se eram, tipo, questões técnicas antigamente. Mas, os fones da Stax até há pouco tempo não tinham cabos removíveis. Eu já li que era pra manter a capacitância o mais baixo possível. Mas, não sei dizer, sabe? Não tenho conhecimento pra isso. Mas, agora, o cabo é removível, tá? Então, assim, é aquele plug padrão da Stax. Com aquele cabo padrão, né? Que é muito, tipo, é um cabo meio em fita. Mas, você consegue, agora, colocar, né? Ter cabos removíveis. O que num fone desse preço, obviamente, é o ideal, tá? Em termos de conforto, cara, é o seguinte. Apesar dele ter um formato muito não usual, né? Quadradão, cara. Ele é bem confortável, tá? Ele é um fone bastante leve, né? O encaixe é bom. Então, é um fone que dá pra você ficar bastante tempo aí sem... Cara, pelo menos pra mim, né? Sem nenhum incômodo. E agora, vamos falar do Energizer, que é o D10. É o seguinte. Eu achei ele muito interessante. Por quê? Um. A qualidade de condição é muito boa, tá? Assim, ele é todo feito de metal. É bastante pesado. E ele é bem simples em termos de funcionalidade. Você tem aqui uma entrada auxiliar, né? Caso você queira usar ele de forma analógica. Uma entrada micro USB. E aqui, um seletor de entrada. E aqui, a entrada pra fonte. Só que é o seguinte. Micro USB. Gostaria que fosse USB tipo C. Gostaria. Mas, tudo bem. O ponto é. Isso aqui é portátil, cara. Ele tem bateria. Olha só. Eu ligo. E ele liga. Tá vendo? A vida útil da bateria não é tão boa assim. São três horas e meia. Com a entrada digital, tá? Ou seja, ele funciona como DAC também, né? Acaba sendo um sisteminha, cara, completo aqui. E quatro horas e meia usando a entrada analógica. Então, assim. É pouco tempo, claro. Mas, assim. Eu fico até impressionado por isso. Isso é possível, né? Você tem um negócio aqui que vai botar 580 volts o tempo inteiro no fone de ouvido. Então, tecnicamente, me parece bem impressionante que esse energizer exista, tá? Aí que você tem a entrada. E, assim, cara. Você tem o knob de volume. Sabe, super sólido, super bonito, assim. Em termos de qualidade de construção, realmente, cara, é bem legal. Eu gostaria que ele tivesse pezinhos, tá? Porque, pra ele ficar na mesa, por exemplo. E, assim, é portátil. Eu diria que é mais transportável. Tipo, pra você, de repente. Ah, sei lá. Putz. Eles foram só abertos, né? Então, não dá nem pra você dizer assim. Ah, não. Vou vir no avião. Vou vir no trem. Acho difícil. É... Mas, acho que é pra você levar pra um hotel por aí. Sei lá. Então, é aquilo. Eu... Não é um sistema que eu usaria de forma portátil, mas... Sei lá. Se você usar. Impressionante, tá? Dá pra você usar ele de forma portátil. Mas, fisicamente e em termos de construção e funcionalidade, esse é o conjunto. Vamos falar agora sobre o som. É o seguinte. Eu me lembro, claramente, cara, da primeira vez que eu escutei um fone da Stax. Foi numa... Meio que numa reunião, assim, da galera do Orkut, na época, cara. De fones de ouvido, né? Tinha um pessoal da comunidade do Orkut, que acho que era a loja do iPod. E aí, o pessoal resolveu fazer um evento que era justamente pra todo mundo ir levar seus sistemas, né? E aí, as pessoas poderem, tipo, testar, né? E ouvirem seus respectivos sistemas. Meio que era, de certa forma, meio que o início, assim, da existência desse hobby aqui no Brasil, né? Dessa parte mais high-end, vamos dizer assim, do hobby. E é o seguinte. Lá nesse encontro tinha um Stax SR202, que, se eu não me engano, era de uma pessoa que se tornou um grande amigo meu também, o Mário. Depois, inclusive, porra, saudade, Mário. Mas eu tenho quase certeza que o fone era dele. Eu me lembro, claramente, cara, que eu ouvi e foi uma revelação, revelação. Foi assim, a minha sensação, eu já falei sobre isso aqui, mas era como se tudo que eu já tivesse escutado até aquele momento no fone de ouvido, tivesse um cobertor em cima e o fone, ele, tipo, tirou esse cobertor. E era o Stax mais simples, tá? O SR202, eu acho que ele estaria abaixo do L500 hoje em dia. É, tipo, correspondente ao L300, se eu não me engano. Essa mesma linha, mas assim, eu me lembro muito claramente, sabe? De ouvir e ser assim, o que é isso, cara? Tipo, tem tanta coisa que eu nunca ouvi nas minhas músicas, entendeu? Tipo, aquela máxima do, tipo, é, ah, você vai ouvir coisas que você nunca ouviu antes. É, eu acho que em fones eletrostáticos você tem isso elevado a uma potência muito alta, assim. É meio que, isso certamente vai acontecer com fone eletrostático. Se você nunca tiver escutado um, ele vai te mostrar uma quantidade de informações, tá? Das suas músicas que você provavelmente nunca ouviu. É, a sensação maior é claridade, tá? É de que você está ouvindo muitas informações, muitas. É, e de novo, informações que estavam ali e que você não escutava antes. É, no L500 não é diferente. Ele tem essa mesma pegada com transparência, detalhamento e velocidade extremos. É, é como se, é muito difícil explicar, cara, mas é isso. É tipo, é uma sensação de que os sons têm uma precisão, sabe? Eles nascem e morrem, né? E trazem tantas nuances, tantas nuances, né? De uma forma muito rápida e muito precisa, entendeu? Você realmente, assim, escuta tudo. O que tiver na gravação você vai ouvir, sabe? De uma forma meio escancarada pra você. Mas não é agressiva, tá? Não é um fone que eu acho agressivo, né? Que traz detalhes de uma forma vulgar. Não é isso, mas assim, é muito... É tipo, é o tipo da coisa que vai impressionar bastante quem nunca escutou um fone sofisticado, né? Ou até um eletrostático, né? Assim, quem nunca teve experiência de escutar um fone, tipo, realmente de alto nível, o cara vai botar um eletrostático e vai ser, assim, assustador pra pessoa, né? Porque essa vai ser a sensação, né? De que você nunca escutou muita coisa e todas essas coisas, de repente, estão presentes ali pra você. Eu tô aqui agora, cara, com... Ainda tô com o Serraz HD800S, que é uma referência entre os dinâmicos justamente em velocidade, detalhamento e transparência. E ele é um fone bem mais caro do que o L500, tá? Se você olhar o preço deles em dólar lá fora, o HD800S, ele custa praticamente o dobro. E assim, em termos de claridade, transparência e velocidade de detalhamento, o L500 ainda leva melhor. Não é uma diferença tão monstruosa como eu, de certa forma, esperava, mas é aquilo, né? A gente tá falando de um fone que é dinâmico, mas que é referência nisso e que, mais uma vez, é muito mais caro. O L500 fazer isso, cara, custando a metade, mostra bastante essa proeza, entendeu? Cara, você pega algumas músicas, tipo uma, sei lá, uma Blindhearted da Sarah Kaye, e assim, cara, a quantidade de nuances que você escuta da voz dela, do violão dela, assim, do dedilhado, da respiração, é muito, muito impressionante, sabe? Realmente, assim, é essa parada, tipo, é a quantidade de, assim, de informações, né? De detalhes que você escuta das suas músicas. Isso traz um realismo, cara, fantástico, né? Porque você tem a sensação de que tudo tá ali aberto pra você, né? É tipo uma lupa nas suas músicas, entendeu? Só que nem tudo são flores, tá? Tem um aspecto no L500 que eu achei ok, nada incrível, e tem um aspecto que eu achei ruim. Vamos primeiro no que é ok, que é a tonalidade. O que que acontece? Esse fone, em termos de tonalidade, ele é próximo do HD800S. O que significa que ele é mais próximo do S, não do 800 original, então ele não tem aquele, aquela agressividade maior, né? Aquele pico nos agudos que eu sentia no 800, mas ele tem essa pegada que, cara, é um fone frio e analítico. Não é um fone quente, não é um fone envolvente, sabe? Não é um fone que vai te seduzir com, tipo, aquele calor, não. Eu não acho que ele seja um fone excessivamente brilhante, tá? Ele tem graves que pra mim são presentes, são ok, sabe? São, eu não sei se eu também diria que eles são graves tímidos, mas assim, eles são mais... É na linha do 800S, tá? Então assim, são graves que, pô, beleza, eles não vão trazer muito impacto, muita presença, sabe? Eles estão ali, a extensão também não é incrível, tá? Chega uma hora que eles têm um decaimento aí fortinho, mas é o tipo de grave que, assim, não vai... Ele não chega a ser absurdamente analítico a ponto de você não conseguir usar ele pra ouvir, sei lá, alguns gêneros porque ele incomoda por ser tão analítico, não. Ele é um fone decisivamente frio, não é um fone envolvente, mas assim, os graves estão ali, tá? Com uma presença legal, com um impacto ok. Então assim, não é um fone que eu vou usar pra ouvir por rock, rap, música eletrônica, pop, mais moderno, alguma coisa assim. Mas se eu tiver que ouvir, também não é como se fosse horrível, tá? Então ele vai funcionar pra esses gêneros, menos do que vários outros fones, inclusive mais baratos, né? Porque ele tem essa pegada mais analítica, mas vai funcionar, entendeu? Os agudos são bons, eu não acho que são agudos exagerados, essa quantidade de detalhes é engraçada, ela não vem por um excesso de agudos, tá? São agudos muito transparentes, muito, assim, com extensão infinita pra cima, bem táteis, sabe? Realmente é, tipo, é muita resolução, muita resolução que esses fones têm. Isso, beleza, é porque eu acho que essa coisa que começa a melhorar quando você vai pra um... Você sai da linha lambda e você vai pra um 007 e imagino eu pra um 009. É, você tem, tipo, você consegue aliar esse detalhamento, essa velocidade absurda de um eletrostático com uma pegada que ainda é mais quente, é mais envolvente, entendeu? O 007 pra mim era isso. É, aqui você tem essa pegada que é a mais fria analítica. E os médios especificamente, cara, eu sinto alguma coloraçãozinha, tipo, uma coisa meio assim, tá? Uma coisa meio anasalada nas vozes. É muito sutil, tá? Não é uma, sei lá, não é uma coisa que incomoda. É, mas quando eu comparo com o 800, por exemplo, eu sinto isso, sabe? Eu sinto que ele tem essa... É, essa coisinha um pouquinho anasalada nas vozes, né? Então a tonalidade, em resumo, ah, eu acho uma tonalidade ruim? Não, longe disso. É um fone que, pra ouvir músicas acústicas, música clássica, jazz, ele funciona, assim, majestosamente bem, tá? Esse equilíbrio tonal. Mas não é um fone envolvente caloroso. É, agora, vamos pra coisa que eu achei ruim dele, que é justamente a espacialidade. Isso até me surpreendeu, tá? Porque espacialidade é uma característica que eu considero um pouco mais abstrata. É, é o seguinte, tipo, se você pega um fone que é muito bom em espacialidade, dá pra pessoa que nunca escutou um fone legal na vida, uma pessoa totalmente leiga, né? Sem nenhum envolvimento com esse hobby. É, a pessoa provavelmente, ela não vai notar a espacialidade, né? Não é uma coisa que ela vai falar assim, nossa, a espacialidade é muito boa, a espacialidade é muito ruim. É diferente da pessoa notar, por exemplo, transparência, né? Você pega a transparência, você dá esse fone aqui pra alguém, a pessoa vai falar, meu Deus do céu, que transparência absurda, eu tô ouvindo um monte de coisa. É, agora, espacialidade, ninguém vai pegar isso aqui e vai falar, nossa, espacialidade horrorosa, tá? Eu acho meio, meio, é abstrato. É, só que é o seguinte, cara, eu também tô com o HD800S aqui, e de novo, é um fone muito, é um fone bem mais caro, é um fone dinâmico, que é referência em espacialidade. Mas a diferença é monstruosa, tá? É, assim, ouvindo só os taxas, não me incomoda. Não é um troço que eu ouço e eu falo, meu Deus do céu, tô muito enclausurado, horrível. Não, só que quando eu tô, num momento maneiro aqui no estúdio, porque eu tô com os taxas, tô com o Maze Empyrean, que vai ser avaliado ainda, e tô com o 800S, que eu já avaliei, mas que ainda tá aqui, o pessoal da 100 reais eu não veio buscar. E aí, obviamente, né, pra, cara, colocar, ter mais comparações, né, eu testei os três aqui juntos, e assim, cara, quando eu saio dos taxas e vou pro 800S, é impressionante o quão mais o 800S é espacial, o quanto ele é mais tridimensional, ele apresenta um espaço maior, a ponto de pessoas que não têm tanto envolvimento com esse hobby notarem, cara. Eu peguei aqui, tipo, o pessoal da Cuba, eu falei, gente, chega aí, ouve esse fone, depois ouve esse fone, me diz aí o que você notou. E, assim, as pessoas notaram, falaram, cara, é, esse, talvez não tenham colocado, tipo, exatamente dessa forma, mas assim, nossa, esse aqui parece que o som tá mais assim, e é isso. Então, assim, ele realmente é um fone meio que mais chapado, tá, mais bidimensional, principalmente em comparação com fones que são melhores nesse quesito, como o HD 800, né, a ponto disso, cara, ser muito facilmente notável, uma característica que eu costumo, é, considerar um pouco mais abstrata. Mas, assim, faz parte, sabe, não é, não é como se isso me incomodasse ouvindo sozinho, né, realmente, assim, eu só notei isso e foi meio que, putz, uma parada bizarra quando eu peguei e botei o 800S junto com ele, né, antes disso eu tava ouvindo direto, né, os táxis aqui, tranquilo, sem me incomodar com isso, né, então não acho que é uma característica que me incomoda, mas, é, dá pra ver que realmente nesse aspecto ele não é grande coisa. Mas concluindo, gente, esses defeitos não são o suficiente pra diminuir o quanto esse fone é fantástico, tá, é, não me entendam mal, sabe, ah, pô, tonalidade poderia ser um pouquinho mais interessante, até que poderia, espacialidade poderia ser melhor, certamente. Só que, você tá fazendo uma escolha, né, quando você vai pra um fone eletrostático como esse, é, você tá justamente optando, né, por, em algum lugar, dar menos prioridade, né, a essa, a essas duas características, né, e priorizar, cara, detalhamento, velocidade, resolução, né, assim, num nível extremo, extremo, entendeu? E isso pra mim tem muito valor, sabe, tanto que, eu cheguei a perguntar pro, pro pessoal lá da, da Edify, falei, cara, se eu fosse comprar esse fone, por quanto vocês fariam pra mim, né, esse daqui que já foi aberto, não sei o que, mas eu infelizmente não consigo. É, eu não tô podendo gastar esse dinheiro num fone de ouvido, mas assim, é, compraria, cara, porque eu acho um fone absolutamente fantástico, né, essa, essa pegada de um eletrostático, sabe, traz, é, ainda que de alguma, de uma forma talvez um pouco diferente, mas traz um nível de realismo, cara, de você tá tão próximo das suas músicas, né, ouvindo tanta coisa, que é fenomenal, tá? É, então assim, fones eletrostáticos, cara, em termos de detalhamento, resolução, velocidade, são, é, sozinhos, tá? Eles chegam num nível que é só dos eletrostáticos. É fantástico. E, aqui no SR, é, L500, você tem um belíssimo exemplo disso. É um fone fenomenal. Vai, assim, como eu falei, né, ser um daqueles casos em que você vai escutar muita coisa nova, que você nunca escutou nas suas músicas. E isso, vale muito. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho